Voz do Brasil Olá, boa noite! Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Micro e pequenas empresas abrem mais de 116 mil novas vagas de emprego este ano. 48 milhões de reais vão ser investidos em centros públicos de saúde bucal. E estados e municípios vão receber mais de 143 milhões para cirurgias no SUS. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!